Compasite, preta, negra, please go away, N.T.A. Tu decidiste me deixar e foste embora, baby Não me era bem-vindo, não me era bem-vindo, siga, siga a tua vida Não me era bem-vindo, não me era bem-vindo, siga, siga a tua vida Já partiste meu coração, jogaste fora toda a nossa paixão Me deixaste no chão, no chão, já não dá mais Para jove, jove Para jove, jove Para jove A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL